O Supremo chamou uma audiência pública sobre esta situação das PEDS, a regulamentação de jogos. E aqui pedimos a participação do MDS, considerando essa parte social. Juntamente com a Advocacia Geral da União, a Rede Federal de Fiscalização e Controle do Bolsa Família, que está trabalhando para também ali comparecer e colocar os aspectos sociais e algumas propostas que estamos trabalhando em um grupo de trabalho que o presidente Lula recomendou. O objetivo é, primeiro, total prioridade para o combate à fome, para chegar às pessoas que precisam, para a segurança alimentar. Segundo, trabalhar junto à erradicação da pobreza. Mas, é claro, vamos manter a transferência de renda e temos alternativas. Dinheiro do Bolsa Família, dinheiro de benefícios sociais, não é para apostas, não é para uso em jogos. Vamos trabalhar um limite zero para garantir que não se tenha o uso desses recursos. E, em alguns casos, é necessário alterar ali o titular, trocando nas mãos de alguém que garanta a responsabilidade da alimentação e outras despesas da família. E, ainda, eu também quero trabalhar na perspectiva de, mesmo se for o caso, atender com alimentação, como já fazemos em algumas situações em que a pessoa tem dificuldade na gestão do seu próprio recurso. Neste caso, atendemos com alimento direto, com cesta de alimento, ali o que for mais adequado em cada região.